Música Cantagalo recebeu o workshop para debater a inclusão de crianças com autismo. O evento recebeu profissionais de diversos níveis e debateu as melhores maneiras de lidar com essa síndrome. Música Música Eu estou aqui no Lameira com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Carla Guimarães, onde está acontecendo o workshop sobre autismo. E a Carla vai falar um pouco para a gente sobre esse evento aqui, sobre a importância do evento para o município de Cantagalo. Carla, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Realmente é uma grande alegria que a gente está reunido aqui com pessoas de vários municípios, de cidades vizinhas, outras mais distantes. Essa grande importância que é esse primeiro workshop em relação ao autismo, porque é um tema muito latente, onde nós estamos recebendo essas crianças nas escolas e precisamos de conhecimento para poder saber como ajudar essas crianças. Eu digo que, graças a Deus, nossas crianças saíram do armário. E é fora do armário que eles têm que ficar, porque é a oportunidade que nós temos de incluí-la na sociedade. E é através de conhecimento que a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, através da Tayara, que também já foi aluna do CDR, de hoje pedagoga, e como mãe também de um autista, ela se empenhou na busca desse workshop e procurou a Secretaria de Educação para uma parceria e prontamente a gente se uniu a essa causa nobre. E hoje estamos aqui muito felizes com o público que nós recebemos hoje. Amanhã vamos continuar com o tema em questão, terão outros palestrantes. E tenho certeza que muita troca e muito conhecimento aconteceu pela manhã e está acontecendo na tarde de hoje. Ao meu lado está a Tayara Andrade, que foi quem mobilizou, junto com a parceria da Secretaria de Educação, a população, os profissionais da área, para estar acontecendo esse workshop aqui no município de Cantagalo, no Colégio Lameira de Andrade. Tá, Tayara? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Fala para a gente um pouco o que te motivou a mobilizar esse pessoal todo e estar sediando esse evento aqui no município de Cantagalo. Bom, primeiramente, tudo começou com o meu filho, né? Eu falo, eu costumo falar que a frase que eu mais falo é que tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, enquanto não é filho da gente. Porque a gente costuma ter uma outra visão, a gente vai à luta, regaça as mangas, não mede esforços, não quer saber o que é possível, não. Muita gente nesse evento hoje, a pergunta que mais foi me feita foi como você fez esse evento dessa magnitude, totalmente gratuito, por uma população gigantesca, foram 400 inscritos. Então, assim, nós temos visitas de Ubá, a Pai de Nova Friburgo, Bom Jardim, toda a região Macuco, a procura foi realmente enorme, Niterói, lugares que a gente nem poderia imaginar que realmente viesse esse evento. Então, assim, isso mostra e ressalta de como o assunto é importante, né? Então, eu fico mais aliviada, eu fico mais tranquila, vejo que tudo valeu a pena, realmente. E é isso, a gente está aí para a luta e... E arregaça as mangas, né? Arregaça as mangas, né? Fala para a gente qual a importância desse evento, porque a gente vê não só professores, diretores, mas vê entidades, né, como a Pai, mas vê também pais aqui que estão aprendendo na prática com profissionais da área, como lidar, às vezes, é até uma questão muito difícil para alguns pais, eles estão aprendendo aqui hoje. Qual a importância disso tudo na prática? Bom, primeiramente, a gente sempre busca conhecimento, né? Porque com conhecimento vem a inclusão, vem o respeito, vem tudo. E, assim, há grande busca de pais, terapeutas, profissionais afins, estudantes. Devemos ressaltar que a gente tem um grande número de estudantes de formação de professores. Então, isso eu acho maravilhoso, porque é ali que a gente vai plantar essa sementinha para que eles possam estar fazendo um trabalho verdadeiro de inclusão. E a busca pelo conhecimento é poder a gente dar uma vida melhor para os nossos filhos. Esse é todo o intuito, esse é a procura incessante dos pais, de qualquer criança com necessidade especial, principalmente o autismo, que é uma síndrome ainda muito desconhecida, né? Por mais que a gente tenha estudos e tudo mais, mas ela ainda é uma grande incógnita. Então, quanto mais conhecimento, mais tudo, né? Mais luta. E é isso aí. Vamos agora às notícias de Conceição de Macabu com Luan Barone. Olá, Eduardo e telespectadores da TV Interior. Conceição de Macabu segue a passos firmes, somando mais conquistas. É isso mesmo. E agora foi a entrega da creche escola municipal Almerinda de Matos Henrique. Entregue aí à comunidade da Piteira, no último dia 19 de fevereiro. E você confere com a gente as imagens aqui, direto de Conceição de Macabu. Muito boa noite. Eu me chamo Fernando Afonso e falo de Conceição de Macabu, do bairro Ródia, onde estamos na inauguração de mais uma creche da Secretaria de Educação. E tudo você vai acompanhar com nós aqui. Muito boa noite. Agora estamos aqui com a diretora Tamires. Tamires, muito boa noite. Boa noite. Tamires, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo vocês já estão se preparando para esse dia? Estamos nos preparando há um mês, junto com a equipe pedagógica, junto também com a equipe de obras, fazendo a pintura, as reformas necessárias, para que possamos receber as crianças da comunidade com todo o conforto e carinho. Boa noite. Estamos aqui com a Dayana. Dayana, qual a sensação de estar uma creche sendo inaugurada aqui no seu bairro? É uma sensação boa. É muito bom para a comunidade. Muito boa noite. Agora estou aqui com o prefeito e a secretária Vívia. Prefeito, a Secretaria de Educação começou muito bem esse ano. O que nós podemos esperar ainda mais para esse ano? Em termos de inauguração, a gente vai, se Deus quiser, agora partir para a calçadinha. Vamos resolver aquela questão lá que se emperrou devido a alguns problemas e vamos botar no lugar para poder. E a partir de então, a gente tentar começar a sonhar com a Bocaina. Aí, de repente, acho que está num bom número. Vamos ver, eu acho que dá para fazer isso ainda esse ano. Agora, satisfeito, satisfeito com a Secretaria como um todo, a secretária, a sua equipe maravilhosa, as professoras, está vendo realmente, dá gosto você ir nas escolas, você vê a animação, o alto astral que todos estão vivendo com essa nova fase que nós estamos passando aí. A segunda pergunta eu vou fazer para a secretária Vívia. Vívia, duas creches inauguradas em uma semana só. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Muita emoção, né? Boa noite a todos, boa noite prefeito, boa noite Fernando. Com coração agradecido a Deus que a gente, em uma semana, inaugura a segunda escola e acabou. E ver uma rede satisfeita, o professorado contente, feliz, o funcionário da Secretaria de Educação satisfeito, todos com a vontade única de acertar, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, imbuídos na mesma causa. E isso é fruto do governo Cláudio Linhares, que valoriza o professor, o educador, que prestigia, que respeita, e que tem a criança como foco do seu governo, como o objetivo do prefeito, é investir na criança. Então, o resultado está aí, para todos nós. Gente, muito obrigado, parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. Estamos aqui agora também com a diretora da creche. Quer falar alguma coisa? Não está agradecendo ao prefeito por essa maravilhosa obra. E que nós estamos, assim, com uma unidade escolar, prefeito, com material de primeiro mundo. Eu fiquei muito contente quando a gente recebeu o material, porque a gente não vê. E vê essa dedicação do senhor pela educação. Na situação que nós estamos, é um orgulho muito grande e um prazer trabalhar. Muito obrigada. Gente, você que está em casa não assistindo, muito obrigado. Gostaria de dar os parabéns ao senhor prefeito, à secretária Vívia e à diretora. Gente, muito obrigado. TV Interior, a sua segunda casa, é aqui. Moradores e comerciantes ficaram assustados com as fortes chuvas que ocorreram nessas últimas duas semanas na nossa região. Nós vamos mostrar agora algumas imagens de redes sociais, WhatsApp, Facebook, pra você acompanhar, né? O centro de Cantagalo foi atingido pelas chuvas. Agora vamos ver imagens de Itaucada. Macaé também sofreu muito com as fortes chuvas. No meio da minha camela, tudo alagado. Muito simples, gente. Não precisa dizer alguma coisa. Quando eu vi a água está batendo no joelho. É o seu condomínio. E aí 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 Em Conceição de Macabu a chuva foi muito forte, inundou várias ruas, derrubou casas. E quem vai nos contar maiores detalhes é o Luan Barmane. Agora, Eduardo, nós vamos às imagens inacreditáveis aqui do município de Conceição de Macabu. As fortes chuvas, elas acabaram deixando toda a cidade alagada. Moradores perderam pertences e uma moradora do bairro do Curaco acabou por si perdendo a sua casa. Mas graças a Deus, né, ela perdeu somente a casa, ninguém se feriu. E você confere as imagens aqui na TV Interior. Música... Dá pra passar não, dá? Carro baixo não passei não. Não adianta você... Não, a força também está terrível. Não, a força também. Não, a força também tá. Em par das ruas também ficaram alagadas. A situação mais grave ocorreu em Petrópolis. Vejam estas imagens. Um menino de 7 anos infelizmente veio a morrer soterrado. Em São José do Rio, Parra de uma casa desabou em decorrência das chuvas. Música